Você é boa motorista que eu sei, viu Manoela? Eu sei que você é boa motorista, eu já te vi dirigindo, viu? Especialmente na chuva. Olha Manoela, a gente tá num lugar aqui agora que todo motorista deveria conhecer. Olha só que interessante onde a gente está. Nós estamos na Triunfo com Cebra e aqui fica uma sala de monitoramento que a gente pode ver aqui as praças de pedágio, pode ver também o movimento intenso. Aqui 24 horas por dia essa sala funciona. A gente veio conversar com o Keller Rodrigues, ele é gerente de operações da Triunfo com Cebra. A Manoela tava falando especialmente de quem roda muito na rodovia, quem passa muito na rodovia. Vou começar perguntando pra você, Keller. Durante a chuva mais intensa, o motorista que está entre dois caminhões na rodovia e tem o risco de aquaplanagem, muita chuva, o que esse motorista pode fazer pra poder trafegar em segurança? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A nossa orientação é de que o motorista, especialmente em caso de chuva, ele redobre a tensão ao volante, ele se mantenha na mesma faixa de rolamento, porque na rodovia, diferentemente da cidade, nós temos tráfego pesado, tráfego de caminhões e os automóveis. Então, cada um com sua característica, na rodovia, isso causa uma grande diferença pra quem está conduzindo o veículo. Então, em caso de chuva, se mantenha na faixa de rolamento, reduz a velocidade para uma velocidade de segurança. O ideal é que a pessoa venha pra rodovia com o veículo em ordem, revisado, verifique antes a calibragem dos pneus, a situação do limpador de para-brisa, pra que possa fazer uma boa viagem, mesmo em condições de chuva. A gente falou aqui, eu te fiz a primeira pergunta sobre chuva intensa, mas qual que é a diferença de dirigir numa rodovia com uma chuva intensa e aquela chuva que só está começando, aquele chuvisqueirinho que não lava a pista, mas ele vai deixando ali, fazendo o óleo se espalhar, às vezes até o barro mesmo, fica mais escorregadico. Como é que esse motorista organiza isso? A chuva leve, ela geralmente, né, ela parece uma situação mais simples, mas ela também tem os mesmos riscos de uma chuva mais pesada. Então, mesmo com chuva leve, apesar do motorista sentir mais confiança na condução do veículo, o ideal é que ele siga as mesmas dicas de reduzir gradativamente a velocidade, de manter uma distância de segurança do veículo que está à sua frente, tudo isso pra que ele possa ter um tempo de reação, caso necessário parar o veículo, ou reduzir bruscamente a velocidade, que ele tenha condição de segurança de fazer tudo isso rapidamente, sem nenhum risco. Certo. Manoela, vou pedir pro Jota mostrar aqui agora, tanto faz, Jota. Da direita ou da esquerda, as duas estão no sentido aqui, Aparecida, Goiânia, a gente vê o Oscar Niemeyer, e vê também um trecho, que a gente vê que tem muito movimento agora, Keller. Como é que esse motorista se comporta, por exemplo? A gente vê que quando tem esse volume maior de carro, sempre acontece algum acidente no meio. Como é que esse motorista pode evitar isso? Infelizmente, hoje a gente ainda vê muita imprudência por parte dos motoristas, né? Sobretudo num trecho desse, com tráfego intenso, nos horários da manhã e da tarde, onde o volume de veículos aumenta bastante, manter a distância de segurança do carro à frente, ela é primordial pra evitar pequenas colisões, engavetamentos, e até mesmo em situações onde a gente tem trechos com motocicletas. As motocicletas que devem trafegar na faixa de rolamento, muitas vezes trafegam entre os veículos, e essas situações preventivas de manter distância, tomar cuidado ao mudar de faixa, sinalizar pra mudar de faixa, isso tudo, com certeza, é prevenção pra evitar acidente. Tá certo, Keller. Muito obrigada pelas dicas. Agora, Manuela, a gente tem essas dicas aí que o Keller trouxe pra gente, eles que passam aqui o dia todo trabalhando com isso, né? Observando isso. Agora, não adianta nada pegar essas dicas e sair por aí não respeitando o limite de velocidade, não só das rodovias, mas também dentro das cidades, né, Manuela? Não adianta nada, porque aí se existe um limite de velocidade, se existe aquele limite que foi estipulado ali, é porque ele é aquele limite seguro. É igual a outra passagem. Ah, não, mas eu consigo enxergar. Mas se a pista tá dupla, é porque ali é perigoso, não adianta. Ju, eu vou pedir só pra abrir o telão novamente, mais uma vez, pra gente mostrar essa movimentação que você até citou aí da BR, né, nesse trecho ali perto do Oscar Niemeyer. E aí eu queria aproveitar o nosso entrevistado pra falar um pouquinho... Tá bem intenso o trânsito agora, viu, Manuela? Muito intenso o trânsito. E nos dois sentidos, né? Eu queria só tirar uma dúvida com o nosso entrevistado, no seguinte, a aquaplanagem, você entrou nela, por exemplo, né? Porque às vezes você percebe ali que tem uma água na pista, mas você acha que pode ser um acúmulo menor, e aí você vai um pouquinho. Entrou na aquaplanagem, não freia, né? O que é que faz? Segue com o carro, acelera? Porque aí o medo de perder o controle ali do veículo. Ah, sim. Aquilo que a gente tava conversando, Keller, sobre a aquaplanagem. Quando a pessoa sente que entrou na aquaplanagem, o ideal não é frear. O que é ideal fazer? Às vezes a pessoa acha, não, é só um pocinho de água, água pouca, dá pra passar. Mas acaba entrando em aquaplanagem. Como é que esse motorista pode corrigir isso? Numa situação de aquaplanagem, é o momento em que o veículo tá trafegando ali com os pneus sobre uma lâmina d'água. Então, o ideal é que a pessoa segure firme o volante, que ela reduza gradualmente a velocidade, evitando acionar o sistema de freio, e passe por essa lâmina até que ela retome o controle do veículo, e se necessário, possa parar o carro em uma área de segurança. Certo. Keller, só pra gente ter uma ideia aqui, assim por cima, fazer um balanço do ano passado, de imagens que vocês viram aqui de acidentes. Como é que foi esse ano passado aqui, com os registros de vocês, nesse monitoramento? Olha, a gente, desde o início da concessão, trabalha dia e noite na prevenção dos acidentes. Nós temos o nosso sistema de atendimento ao usuário, que funciona 24 horas por dia, com inspeções rodando a rodovia, justamente pra garantir que o usuário tenha uma segurança, tenha uma boa viagem. Nós registramos, desde o início da concessão, uma redução considerável no número de acidentes, e isso vem acontecendo ano a ano, frente a todas as atividades que a concessão tem feito, desde o atendimento ao usuário, da conservação da rodovia, da recuperação das pistas, todo esse conjunto, com certeza, traz a diferença. Mas é importante destacar que, sem a participação efetiva do motorista, para que ele se comporte na estrada, respeitando as leis de trânsito, e isso, com certeza, vai ficar mais difícil daqui pra frente. É, com certeza, Keller. Pois é, Manoela, tem que seguir aí a risca. Essa questão também, às vezes, as pessoas estão dirigindo, estão viajando, e coloca farol alto aqui em Goiânia, só vai desligar o farol alto lá em Belo Horizonte. Isso aí também é uma das coisas que causam acidentes, né, Keller? A gente não sabe quem está vindo na nossa contramão. Às vezes, a pessoa tem algum problema para enxergar. Isso pode trazer sérios danos, né? Pode causar acidentes? Sim, né? E, sobretudo, no período noturno. Sim. Porque o farol alto, ele ofusca a visibilidade de quem está no sentido contrário. Então, é lei e a nossa orientação, né, que as pessoas utilizem o farol baixo e só acionem o farol alto realmente quando tiver condições de usar. Tá.